olá galera do youtube, hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo de mini mini comprinhas foram só esses três itens que eu comprei no magalu, pode estar um barulho ao fundo porque aqui em casa estamos em reforma, antes de começar peço para você que não é inscrito no canal se inscrever ativar o sininho para ser avisado cada vez que chegar um novo vídeo e deixar para mim aquele like bem gente, eu vou começar aqui por esse pack aqui de 4 toalhinhas umedecidas neve, toque de seda vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando ela aqui em casa, que é para o geral da casa esse pack aqui saiu no magalu por R$29,90, voltando R$5,00, dinheiro de vão e esse aqui que é o Johnson's, Johnson's baby da cabeça aos pés, sabonete de glicerina de 400ml, ele saiu por R$14,95, uma coisa assim, não vou saber direitos quebrados que tem lá na nota mas eu não quis pegar na nota, eu já guardei e aí eu não quis pegar, mas qualquer coisa eu vou estar colocando direitinho aí na tela para vocês, né, esse aqui não teve volta ele estava na promoção, né, a promoção verde e amarela, mas não teve dinheiro de volta não eu já achei super em conta, né, por ser 400ml e ser da marca Johnson e por último eu tenho essa toalhinha aqui da Dove, isso aqui é a hidratação enriquecida essa é a primeira vez que eu vou estar utilizando, né, vou pegar essa toalhinha aqui ela é de 50 unidades, ela foi R$6,90, eu acho que foi isso, mais ou menos isso, né e teve R$2,00 de volta, né, no magalu aí, é, eu não sei se foi o dinheiro, eu vou colocar na tela direitinho o valor dela aqui porque eu não lembro, né, de cabeça quanto foi bem, gente, é isso, são só esses três produtinhos, né, que eu comprei no magalu se vocês não gostaram do vídeo, quem gostou, deixa pra mim aquele like se inscreve no canal quem não for inscrito bem, gente, e foi uma entrega super rápida como sempre, o magalu arrasa na entrega que chega os produtos super rápido até o próximo vídeo, beijo, tchau